Música Olá, aceito o nosso convite para saber mais sobre a Universidade. Achou alta a quantidade de chuva que tivemos em Santa Maria nesse mês de julho? Então, tendo o fenômeno, com especialista em meteorologia aqui da UFSM. Equipamento Hospital Universitário, agora construção da nova setina natal, né? Vamos saber tudo isso daqui a pouco. Fique por dentro! Os preparativos para o 29º Festival do Inverno começam domingo em Vale Vene. Tudo isso no Jornal da UFSM, que você acompanha agora. Música Nós já estamos há mais de um mês no inverno e além do frio registrado, que é normal para essa época do ano, né? A intensidade de chuva nos últimos meses aí tem preocupado Santa Maria. A nossa equipe buscou entender esse fenômeno. Confira. A média de chuvas para o mês de julho já foi ultrapassada. Só nos últimos quatro dias foram registrados 143 milímetros, sendo que a média prevista para o mês inteiro foi de 147. De acordo com os dados do Centro Regional Sul de Pesquisas Espaciais, as expectativas eram de nove dias de chuvas para o mês de julho. Mas já choveu quatro dias a mais do que o esperado. As condições que nós observamos até o momento, principalmente de chuva, indicam que nós estamos tendo um mês de julho com a chuva acima da média. O acumulado para o mês, esperado para o mês, já foi atingido, na verdade já foi ultrapassado. Em termos de temperatura, a situação está, digamos, normal, por enquanto. Estamos aguardando para os próximos dias a entrada de uma massa de ar polar, que vai fazer a temperatura despencar. Mas isso é algo que dura alguns dias e depois é normal esperar um retorno a uma temperatura mais agradável. A área que vemos em azul no mapa mostra grande intensidade de chuvas. Ela não se encontra mais no estado e a tendência é que o tempo limpe nos próximos dias e a temperatura baixe. De acordo com especialistas, os próximos meses ainda deverão registrar altos índices de chuvas, por conta do fenômeno El Ninho. O El Ninho está associado a um aquecimento que é natural das águas do Oceano Pacífico. Esse aumento na temperatura acaba influenciando a circulação da atmosfera no mundo inteiro. E quando nós olhamos para a região sul do Brasil, a influência desse fenômeno é aumentar o número de dias de chuva e o volume também de chuvas. Ele influencia não só o sul do Brasil, mas também outras regiões, mas de maneira diferente. O nordeste brasileiro, por exemplo, ele é influenciado pelo El Ninho, mas pela formação de seca. Enquanto que no sul do Brasil, a resposta ao fenômeno El Ninho é que são chuvas acima da média. A tendência é isso acontecer por meses de inverno e também primavera. A Praia, Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, juntamente com o DCE, Diretório Central dos Estudantes, promoverá os Jogos Universitários de Santa Maria. A abertura oficial será no dia 13 de setembro, os jogos terão início no dia 8 e terão modalidades como canastra, taco, sinuca, basquete, futebol set, futsal e vôlei. As inscrições serão abertas em breve. Equipamentos do USMI aguardam um destino adequado enquanto a nova CT neonatal está sendo construída. Bom, vão entender a situação agora? Então vejam. Desde o início do ano, o subsolo do USMI, Hospital Universitário de Santa Maria, abriga equipamentos ao longo do corredor. São, em sua maioria, incubadoras destinadas à nova UTI neonatal. É uma pena a gente enxergar eles assim, parados, sabendo o problema que o hospital tem. Os equipamentos ficam aqui desprotegidos, estragando, né? Eu acho que atrapalha as pessoas que ficam aqui, a questão do refeitório. O gerente administrativo do USMI, João Batista de Vasconcelos, explica que o armazenamento é temporário. Está sendo concluído um projeto que vai possibilitar a construção de um novo depósito que vai atender, além da questão dos equipamentos, a questão das soluções, os medicamentos, os materiais. E hoje, os nossos depósitos já não compõem o volume. Alguns dos equipamentos são novos, enquanto outros aguardam conserto. Nós temos hoje armazenados no solo, temporariamente, equipamentos novos, aguardando a instalação nos diversos setores. Nós temos equipamentos em garantia, aguardando manutenção. E equipamentos que vão para manutenção após ter concluído a garantia do equipamento. Os equipamentos já têm um destino certo. A nova UTI neonatal que faz parte da obra em cima do pronto-socorro. Enquanto ela não fica pronta, um local foi alugado para abrigá-los. Nós encaminhamos essas incubadoras para manutenção. Para manutenção dar o devido destino delas, novamente, de onde elas vieram para esses, para consertar. A previsão é que a UTI fique pronta em aproximadamente um ano. Por enquanto, alguns equipamentos já foram transferidos para o novo local de armazenagem. Vamos ao intervalo e na volta prepare-se para a próxima edição do Festival do Inverno, que começa domingo em Valle Vênito. É só estamos de volta, né? Olha, em 86, o FSM iniciou o Festival Internacional do Inverno para desenvolver e aperfeiçoar atividades musicais. Bom, a ideia também era integrar música e comunidade. O palco foi destrito em Valle Vênito, na quarta colônia da imigração italiana. Em 2014, o festival chega à 29ª edição e reúne músicos de diversos locais do Brasil e do mundo. O distrito de Valle Vênito vai receber visitantes de vários lugares do mundo, de 27 de julho a 3 de agosto. Professores e alunos vão trazer a música para o Vale durante a 29ª edição do Festival do Inverno da UFSM. E para quem gosta de recitais, há duas opções. Ao meio-dia, o recital com os alunos e à noite, o recital com os professores. E também durante toda a semana, à noite, nós vamos ter apresentações com músicos locais. O Festival Internacional do Inverno da UFSM recebe há 28 anos alunos vindos dos diversos estados do Brasil e também do mundo. Argentinos, uruguaios, paraguaios, americanos e alemães que tiveram a oportunidade de estudar com os mais renomados professores de música do mundo. Também tivemos a participação de 40 universidades e conservatórios representados por seus professores, que aqui ministraram oficinas e realizaram recitais. Está certo, né? E para nós sabermos o que esperar dessa edição do Festival do Inverno, recebo aqui agora o coordenador do evento, professor do Departamento de Música da UFSM, Vera Viana. Vera, obrigado por ter vindo. Bem, é... 29ª edição do Festival. É uma coisa que já está no calendário gaúcho, tudo isso aí, né? Com certeza. A importância desse festival hoje, como é que é o conceito dele, até em nível internacional, já que hoje o mundo tem interesse mesmo de vir aqui, porque é uma torre de papel o festival, né? É tanta gente falando em inglês diferente quando chega lá. É, nós continuamos fazendo esse trabalho que vem sendo feito há tantos anos, né? Tentando trazer sempre bons professores, bons músicos e com isso também temos uma boa programação musical. Atraímos muitos alunos que vêm de fora, vêm de várias partes do Brasil, vêm do exterior também. E continuamos fazendo esse trabalho aí na Corta Colônia. Os concertos, como é que vai ser o horário? Como é que o pessoal faz para chegar? Porque muitas vezes as pessoas chegam atrasadas e não tem essa história. É meio que não treina a coisa, né? O concerto é pontual. Nós temos às 12 horas os recitais dos alunos, exceto na segunda-feira, porque é o dia que eles estão chegando. Então, de terça a sábado, nós temos às 12 horas os recitais dos alunos. E às 19, de segunda a sábado, o concerto dos professores. E este ano nós temos no domingo de abertura, no domingo dia 27, às 18 horas, também uma programação. Nós temos um recital com o trio que vem de Montevidéu. E eles então vão fazer um recital para a gente no domingo. E realmente nós somos pontuais. A gente considera, assim, chega aquele horário, o horário do recital, quem está ali assiste. E depois então, talvez entre uma obra e outra, outras pessoas possam entrar. Mas obrigatoriamente deve-se observar do respeito, né, Vera? Porque muita gente não consegue entrar e fica lá fora, porque o som também vai lá fora. É verdade, é verdade. Se ouve muito em Vale Vênito e na sala, ali se ouve muito do lado de fora. E nós controlamos a porta porque faz barulho, a movimentação de pessoas dentro de uma sala de concerto sempre faz barulho. E nós temos que respeitar esse momento. Mas as pessoas entendem. Eu acho que o público já está bastante acostumado com essa dinâmica de ir aos concertos lá. Então, a gente não tem nenhum problema com isso, não. Bom, a orquestra Moscou, quando veio aqui, disse que o melhor público do Brasil que tem foi Santa Maria. Ah, é? Que bom. Maravilha. E realmente, procede isso mesmo? O pessoal tem respeito mesmo? Consegue? Eu acho que sim. Eu nunca vi nenhum incidente. Eu acho que as pessoas respeitam, gostam, aplaudem bastante, né? Aí eu não falei até em Santa Maria no concerto de encerramento, que continua sendo aqui no Teatro 13 de Maio no domingo, dia 3, daí às 20 horas no 13 de Maio. Nós sempre tivemos uma boa recepção na cidade, na região, então é tranquilo. Então, o nome de alguns que vêm do mundo inteiro aí, porque, olha gente, os bons que vêm são conceituados mesmo, são pessoas assim, professores de alto nível, né? E os conceitos são disputados. Eu já vi várias vezes que as pessoas chegam lá, moriem, ficam lá de fora porque não dá tempo de entrar. É, porque a sala não é tão grande. A sala cabe no máximo 150 pessoas. Então, tem os nossos alunos também. Então, realmente lota. Mas, entre os professores, né, que tu me perguntavas, vem o Álvaro Pierre, vem novamente esse ano que foi professor aqui nos anos 80, está super feliz de estar voltando. O Milton, que sempre é a pessoa que faz parte da história desse festival, o Milton Maciadri. Professor Néstor Garrotti, da Argentina. O Luiz Henrique Mouz, nosso também, né, conterrâneo aqui, ex-aluno. Vem fazer a oficina de canto. Depois, nós temos a professora Isabel Jeremias, da Costa Rica. Professor Levon Ambatsumyan, que é russo, mas mora nos Estados Unidos. Ele é professor da Universidade da Georgia, também, violinista. Temos professores aqui do Brasil, Eduardo Monteiro, na flauta, Wagner Pulitchuk, no trombone. Heinz Trebel, no trompete. Esses todos estarão aqui conosco. E, bom, são 20 professores, né, tem o Marcelo Gershfeld, de Porto Alegre, no violino. A Cune Frigo, dos Estados Unidos. Germán Clavijo, que é argentino, mas mora em Londres, então vem de Londres. Daí tu vê como as pessoas se movimentam, né. Uns nascem aqui na América Latina, no Brasil, moram fora. Iramaro Rodrigues, brasileiro, que mora em Genebra, vem fazer a oficina de educação musical com ele. Ele é especialista no método da Alcrosa, então ele vem falar sobre isso. Então, é um público bem variado, nossos professores estão bem variados. O que eu fico impressionado é que a gente chega cá, mas talvez músicos se encontram pela primeira vez até aqui em Valevênto, e resolvem tocar junto. É, eles fazem. Não saem de alta qualidade, né. Exato. E eles estão nesse momento, claro, que existe uma troca, uma combinação breve, uma troca de partituras, né. Dizer, olha, vamos tocar tal coisa, vamos trocar o trio tal, de tal compositor. E, realmente, quando eles chegam aqui, é que eles ensaiam. Cada um vem com a sua parte pronta, estudada. E, quando chegam aqui, então, fazem os ensaios e tem toda essa dinâmica para poder apresentar e, realmente, os resultados são impressionantes, né. Claro que é impressionante, eu toco violão, né. Mas, agora, se me convidasse para tocar a pessoa, certamente eu ia atravessar o ritmo. Mas, eles não atravessam, eles tocam uma simplicidade tremenda. Eles conhecem a obra, isso que eu estudo, né. Eles conhecem a obra musical, eles sabem, inclusive, o que vai soar quando juntar dois ou três, quantos instrumentos forem. Então, isso é o conhecimento, o seu estudo prévio, né. Aí, funciona. Vou tomar um tico, pessoal, também, porque muita gente telefona para nós e quer chegar a tempo lá no concerto, né. Como é que faz lá para poder assistir os concertos? Olha, o concerto é aberto, é gratuito. É só chegar lá antes das 19h para reservar seu lugar. Nós vamos estar lá recebendo, distribuindo os programas. Isso é muito tranquilo. E a dinâmica é essa. Essa não tem segredo. E depois, no sábado à tarde, nós temos até mais concertos, porque nós temos a apresentação das duas orquestras que se formam durante o festival com os alunos participantes. Às 15h, se não me engano, e às 17h é banda, a orquestra de sopros, né, e a orquestra de sinfônica. Acho que é o contrário, porque a sinfônica é a primeira e depois a de sopros, no sábado. Não interessa o que vai. O espetáculo é maravilhoso. Então, sábado à tarde, na igreja, e daí tem mais espaço, porque a igreja é maior, comporta um público maior, e toda tarde tem música a tarde inteira, no sábado. É, qualquer espetáculo, vale a pena passar o dia inteiro lá. Leva a família, leva todo mundo. É, muito gostoso. Para nós é muito gratificante ver esse público chegando e querendo assistir, estando lá com a gente. É verdade. E é emocionante ver o pessoal acompanhando, ver o pessoal ensaiando tudo, né, com todo o respeito, é claro, não atrapalhar o pessoal, mas vale a pena. Vera, domingo nós vamos estar também lá, e durante a semana nós vamos acompanhar o festival. Certamente a Vera vai falar mais ainda para nós. Domingo eu já sei que tenho entrevista contigo, lá direto. Tá bom. Vamos estar lá com o nosso jornal, na TV Campos, também tinha lá de Vale e Venda. E obrigado por ter vindo, né? Eu agradeço o convite, mas é um grande prazer conversar contigo. Isso, parabéns porque o Deixo Teu Coenço está envolvido com o festival de inverno. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigada. Ora, também acontece na semana que vem, outro 29º. É o 29º Enapete, Enquanto Nacional dos Grupos do Programa de Educação Tutorial. Será realizada entre os dias 28 de julho e 2 de agosto. O campo-sede é a UFSM. É o maior evento do país no âmbito acadêmico interdisciplinar. E são esperados mais de 2 mil congressistas. E o encontro vai discutir as metodologias dos grupos que trabalham com ensino, pesquisa e extensão. Bom, as excursões já chegam a partir do domingo. E na abertura haverá confraternização, obviamente, com churrasco gaúcho, servido pelo Departamento de Tradições Gaúchos do Néu Guarani. E danças tradicionalistas com CTG Setiné da Querência. Bom, a programação é prevista para toda semana. A Secretaria do Congresso vai ficar localizada lá no hall do Prédio Centro de Tecnologia para credenciamento, resolução de quaisquer dificuldades e informações gerais. Bom, sejam todos bem-vindos. Então tá, né? Tá tudo encaminhado e hoje ficamos por aqui. Você pode nos assistir também pelo site fsm.br barra tvcampus. Não custa lembrar, né? Envie sugestões, ideias e matérias para exibirmos aqui no Jornal da FSM. É só mandar e-mail para tvcampus15.com ou entrar em contato pelo telefone 3220-8624. Nós voltamos na segunda-feira com o Jornal Especial, gravar diretamente em Vale Vêneto, neste final de semana. Obrigado, bom final de semana e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho